Hoje é dia de perguntas e respostas. Todas as perguntas que mandaram aqui no nosso YouTube foram selecionadas e as melhores serão respondidas. Então hoje é sexta-feira, nosso canal aqui no YouTube, o maior canal de lipo HD, de cirurgia plástica, mudança de mindset. E hoje mais um vídeo de perguntas e respostas. E vamos começar aqui com a Adriana Cassiano. Adriana Cassiano fala, Dr. Icaro, você qual de estado? Estado Tocantins, mas estamos também em São Paulo em breve. E eu digo sempre que a gente opera o mundo todo, porque montamos uma infraestrutura para acolher o paciente de todo lugar. E ela pergunta, gostaria muito de trocar minha prótese mamária, tive bebê, caiu tudo. Também gostaria da possibilidade de abdômenoplastia junto. Pode? Então, vamos lá. Adriana, depende muito da sua cirurgia prévia. Se a tua mama é uma mama muito difícil, que precisa reconstruir toda a parede torácica, ressecar e tirar todo o tecido que já estava ali, com uma cápsula, trocar essa prótese, talvez não entra no tempo cirúrgico de segurança, de até 6 horas. Portanto, seria necessário, e eu indico sempre quando é troca de prótese, uma cirurgia que a gente focaria na sua mama e 3 a 6 meses a gente focaria no seu corpo. E por que no seu corpo? Porque você está querendo um abdômenoplastia. Mas a gente não faz abdômenoplastia sem lipo. Então, é uma lipo HD com abdômenoplastia. E só a lipo HD com abdômenoplastia sai umas 4 horas. A troca de prótese com mastopexia, uma nova cirurgia da mama, pode sair até 6 horas. Então, fica inviável as duas juntos, tá? A Rose Gomes fala, fiz enxerto no bumbum, agora desinchada, não ficou muito volume. Tem 4 meses. Como será que vai ficar? Bom, Rose, o enxerto no glúteo, a gente já sabe que existe uma perca de 40% às vezes do volume injetado. O que você está notando também é também a perda da massa muscular, porque você parou de treinar. Então, no momento que você começar a treinar, focar na região do glúteo, focar em treinos de agachamento, tudo isso, o perfil para esse tipo de exercício, tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito, vai ficar legal e vai dar um volume muito atraente. Aline Zatelli. Aline Zatelli pergunta, doutor, de que cidade você é? Volto a enfatizar. Nós somos do mundo. Atendemos o mundo inteiro. Janeide Rosa. Dona Janeide Rosa. Eu amo o tamanho dos meus seios, mas tenho excesso de pele. Qual seria o procedimento para a retirada dessa pele? A mastopexia. Essa mastopexia pode ser uma mastopexia que vai se tornar com uma cicatriz resultante, uma cicatriz final reduzida em L ou um T. Tudo isso a gente fala muito aqui no nosso canal. Tem muitos vídeos falando de mastopexia e te recomendo a ver. Vitória Oliveira. Meu Deus, eu sou fumante. Queria saber se depois de um tempo de cirurgia eu poderia voltar a fumar. Vitória, se você já parou, por que vai voltar? Vitória, não te recomendo não. Eu já te indicaria que se tu parou, mantém sem fumar. Para que vai voltar a fumar? Caliane Pereira. Olá, tudo bem? Sou do Ceará. Eu tenho uma cicatriz de vesícula. Tenho muita curiosidade de saber se é possível, com abdômenoplastia, retirar essa cicatriz completa da vesícula. Se é possível, gostaria que me respondesse. Agradeço a gentileza. Forte abraço. Caliane Pereira. Olha, Caliane, provavelmente a tua cicatriz é uma cicatriz que está embaixo do arco costal, então está muito acima. Se for uma cicatriz realmente de vesícula, é praticamente impossível sair na cicatriz da abdômenoplastia. Lembra, cicatriz da abdômenoplastia vai sair o tecido que está tudo abaixo do umbigo. Então uma cicatriz como se fosse um semicírculo, debaixo do umbigo sai tudo. Então aquela estrina desejada, aquela cicatriz até de apendicite pode ser, isso sim sai numa abdômenoplastia. A cicatriz da vesícula, não. Impossível, tá bom? Está gostando dos nossos vídeos? Se gostou, se valeu a pena nos acompanhar até agora, clica em curtir, te inscreve no nosso canal e se tu acha que vale a pena, compartilha esse vídeo para mais canais. Valeu, abraço!